Ping Pong Bebê Tubarão O Tubarão de Nariz Vermelho Minhas barbatanas são iradas As minhas são mais Ah, qual é? Os tubarões do Polo Norte se reuniram O que eles estão fazendo? Eu vou puxar o trenó do Papai Noel este ano de novo O quê? Mas eu sou o mais rápido de todos Então eu devia puxar o trenó Bom, com boa visão eu consigo ver bem longe lá no horizonte Então eu devia puxar o trenó Mas se eu puxar o trenó Ele ficaria muito mais irado Porque eu sou mais radical Oh, mas e eu? Eu quero puxar o trenó também Você? Puxar um trenó? Ah não Bebê Tubarão, você é muito pequeno pra puxar um trenó E olha só para o seu nariz brilhante É muito vermelho Todo mundo vai rir de você se te virem Nariz vermelho Nariz vermelho Bebê Tubarão Bebê Tubarão Está com o nariz cintilante Cintilante Seu nariz está brilhante É brilhante Todos rirão Coitadinho do bebê Tubarão Porque o meu nariz é vermelho e brilhante Coitadinho do bebê Tubarão Não podia brincar de nadar Ah, eu sei que eu consigo puxar o trenó do Noel Finalmente chegou a véspera de Natal O Papai Noel reuniu todos os tubarões Então, os tubarões que vão puxar o trenó neste ano são Titi Isso Speed Fim E Smart Leo E Vision Precisamos entregar todos esses presentes hoje à noite Vamos lá Vamos logo Mais rápido Mais alto O trenó desliza através do oceano De repente tem uma neblina densa Cuidado com a baleia Parem Ufa Foi por pouco Cuidado Não Isso não é bom A neblina está muito densa para ver qualquer coisa Esperem um minuto Que luz brilhante é aquela? Ah, é o nariz vermelho do bebê Tubarão Ah, é mesmo? Então vamos buscar o bebê Tubarão Bebê Tubarão com seu nariz tão brilhante Pode guiar meu trenó esta noite? Sim, claro Eu posso sim Bebê Tubarão puxa o trenó muito feliz e animado Ah, uma baleia Ah, uma baleia Todos para a esquerda Leo, cuidado Obrigado, bebê Tubarão Bebê Tubarão, você é incrível Viva bebê Tubarão Viva para o nariz vermelho brilhante do bebê Tubarão Nariz vermelho Nariz vermelho Bebê Tubarão Bebê Tubarão Está com o nariz cintilante Cintilante Todos amam o bebê Tubarão O melhor tubarão de todos Obrigado, bebê Tubarão Bebê Tubarão foi tão elogiado que o nariz brilhou mais forte do que nunca Viva, viva bebê Tubarão Bebê Tubarão salvou o Natal O Papai Noel entregou todos os presentes para todas as crianças do mundo Oi gente, vocês gostaram do nosso vídeo? Não se esqueçam de se inscrever Inscreva-se Procure por Pinkfong no Youtube